Eu estou aqui em São Paulo e aproveitei para fazer um tour na Amazon Brasil num prédio maravilhoso que fica ao lado do Shopping JK Iguatemi. Ocupa 22 andares, ela quase ocupa o prédio inteiro, gente. Todos os andares são super bem decorados e criativos. E eu comecei bem, hein, gente? Recebi uma massagem bem gostosa. Todos os cantinhos são criativos, dá para você conversar com os colegas, fazer reunião. Essa é uma sala principal de reunião. Aqui vocês estão vendo com o tema Black Friday. E para quem quer fazer reuniões em silêncio absoluto, essas cabinas são perfeitas. Gente, olha como é dentro da cabininha. Você não escuta absolutamente nada do lado de fora. Então, tem muitas pessoas que fazem reunião aqui para ficar bem concentrado, bem focado. Então, cada funcionário tem o seu locker aqui, super organizadinho, né? Eu acho que para uma empresa é importante, né? Porque imagina se todo mundo deixar tudo espalhado aqui. Olha que tudo, gente. Tudo muito organizadinho. Olha só que legal. Aí você regula de acordo com o conforto e necessidade de cada um. Todos os andares têm essa estação aqui, onde o pessoal imprime, vem aqui. HKM, post-it, ferramentas de escritório. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto